Olá! Concentrar esforços em casos de grande impacto econômico e com maiores chances de recuperação dos valores. Foi com essa meta que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional garantiu quase 34 bilhões de reais para o erário em 2015. O órgão é vinculado administrativamente ao Ministério da Fazenda e, tecnicamente, à Advocacia-Geral da União. A PGFN é o órgão responsável por representar a União em causas fiscais, cobrar judicial e administrativamente créditos tributários e não tributários e assessorar juridicamente o Ministério da Fazenda. Em 2015, a Procuradoria aprofundou a estratégia de concentrar esforços nos casos de grandes devedores ou de elevada repercussão econômica. A medida evita que procuradores percam muito tempo em processos que não trarão resultados tão positivos para arrecadação. Essa postura, não só na cobrança do crédito tributário, mas também na defesa dos interesses da PGFN em juízo, são importantes porque a gente acaba criando especializações na cobrança de grandes devedores na parte da dívida e também na defesa das grandes teses que têm grande repercussão econômica para o país. Outra medida importante adotada pela Procuradoria em 2015 foi a assinatura de acordo com a Secretaria Nacional de Justiça para instalar um laboratório especializado em combater a fraude fiscal. O projeto vai usar a mesma tecnologia já adotada na Polícia Federal para investigar crimes como lavagem de dinheiro e corrupção. Nos tribunais, um dos principais casos em que a PGFN atuou envolveu a confirmação, junto ao Superior Tribunal de Justiça, da incidência de imposto de renda de pessoa física sobre o adicional de um terço de férias. A decisão favorável evitou um prejuízo de 4,7 bilhões para os cofres públicos em 2016. O recurso que a gente consegue recuperar é um recurso público, é um interesse público que a gente defende em juízo. Seja cobrando uma dívida que alguém não pagou, seja defendendo uma tese que alguém pretende não pagar com base naquela tese. E esses recursos todos vão para o Tesouro Nacional, para a conta da União, para que ela possa reverter em projetos sociais, educação, saúde. Isso é muito importante.